Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma questão do Colégio Naval. Ele fala assim, A, B e C são, respectivamente, os conjuntos dos múltiplos de 8, 6 e 12. Podemos afirmar que o conjunto A interseção B união C é o conjunto dos múltiplos de... Bom, para nos auxiliar, vamos chamar o conjunto A de múltiplos positivos de 8. Tá? Só considerar os positivos. Então, eu vou ter 8, apenas com o auxílio, tá? 16, 24, 32, 36, 40, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4. Opa, 8 vezes 5, 8 vezes 6. Tá aí! Os múltiplos de 8. Bom, o mesmo raciocínio, os múltiplos de 9, nós teríamos 6, 12, múltiplos de 6, né? 6, 12, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36. E os múltiplos de 12, nós teríamos 12, 24, 12 vezes 2, 36, 12 vezes 3, 48, 12 vezes 4, 60, 12 vezes 5. Bom, na hora que eu fizer B, união C, eu vou ter 6, 12, 18, 24, 30, e vai por aí afora. B, união C. B, união C, e os múltiplos de 6, né? Agora, vamos fazer A, interseção isso. A, interseção B, união C. A, interseção B, união C, são os elementos comuns, né? Comuns, nós teríamos quem? A, interseção B, união C. O A é 8, 16, 24, então tem aqui, 24. Quem mais nós teríamos aqui? Depois do, do 30, eu teria, né? 36. Depois eu teria 42. Depois eu teria 48. Vai por aí afora. Aqui na B, união C, né? A, interseção com B, união C. Eu teria 24. Teria o 48. 24 vezes 2. 24 vezes 3, daria o 72. E vai por aí afora. Então nós teríamos, evidentemente, os múltiplos de quem? Múltiplos de 24. A opção correta, letra C. Tá? Ok, moçada. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, né? Dá aquela força pro nosso canal. Bom, divulga aí. Comente com o seu amigo. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.